Música Oh, Salvador, este Deus recebeste Todo poder sobre a terra e o céu Vem aumentar a virtude excelente Deixe vencer para a glória de Deus Oh, Redentor, reabrisse a porta Nós, Salvador, o eterno de Deus Dá ao Teu servo a paz que conforta Que promete ser a todos vocês Filho de Deus Oh, Redentor, reabrisse a morte E vivo estás para sempre, Senhor De Ti espero também Vem essa sorte Jesus está Para o reino de amor Lutra só é Nesta minha existência Quero a Ti O Senhor Amém Amém Eu quero um dia Estar Na presença do grande Deus É fiel criador É fiel criador